O primeiro que é uma estreia, e toda estreia ela traz dificuldades, tanto a quem joga na sua casa, quanto a quem visita, foi um jogo difícil, um jogo complicado, eu acho que as duas equipes buscaram gol a todo momento, o Santos em nenhum instante se preocupou só em se defender, teve algumas dificuldades na nossa saída e na nossa transição no primeiro tempo, no segundo nós adiantamos a nossa vacação, tivemos um volume maior de jogo, eu acho que merecemos o gol que fizemos, na primeira etapa eu acho que a equipe do Cristal foi superior em muitos momentos, porém eu acho que houve uma igualdade de condições na segunda, o Santos buscou também com muita intensidade, e acredito que para uma estreia de Libertadores, um jogo muito equilibrado, um jogo bom de se ver, porque as duas equipes procuraram atacar, eu acho que isso foi importante.